Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem com vocês, o comodeiros aqui, com o Lenovo LivePod LP3 Pro, que são estes meninos que estão bem aqui na caixinha, que são umas bestas a nível de tamanho. Esta dock é gigante e tem este ecrã, vejam, aqui na frente, um ecrã que diz a porcentagem da bateria, diz os fones que estão a carregar. Fantástico, só que a dock é extremamente grande. Porquê? Porque tem 1200 mAh e serve de powerbank para carregar o smartphone ou para carregar qualquer outro equipamento, porque tem uma saída USB tipo C. Ou seja, a dock é gigante, é pesada. Nesta frente tem aqui um ecrã que vos diz o que é que está a acontecer, diz a porcentagem da bateria da dock, diz os fones que estão a carregar. Quando estão a carregar algum smartphone, por exemplo, também diz aqui que está a carregar. E pronto, em volta, tem aqui na parte da frente, aliás, uma borrachinha com a saída USB normal e entrada micro USB para carregar o smartphone. Sim, é micro USB. Abrem a dock, tampa magnetismo, fones também carregam por magnetismo. Os fones são assim, vou aqui colocar. Tem aqui algum formato parecido com os da Apple. Ok? Pelo menos aqui na parte da borracha e aqui um bocadinho na parte mais gorda. Ok? E como eu tenho o smartphone ligado por Bluetooth, oi? Já ligou aqui o assistente. Vejam aqui o tamanho deles. Ok? Touch. Muito simples. Do melhor. Uma vez pause a play, qualquer um deles. Duas vezes volume. Ok? E três vezes música seguinte e música anterior. Música anterior. Deixar o dedo assistente. Também dá para atender e registrar chamadas. Portanto, tudo tranquilo. Tem controle total de touch. A bateria da dock é fantástica. São 1200 mAh. Mas os fones não é nada de especial. Estamos a falar de três horas de autonomia. Três horas de autonomia. Nada de muito fantástica. Tipo, até fraquinho. Mas a dock dá para carregar 15 vezes os fones. Ok? Se não usarem com powerbank, porque podem usar com powerbank. Borrachinha na parte frontal. USB. Ok? Podem carregar um smartphone. Podem carregar outros fones. Podem carregar o vosso GPS. O vosso smartwatch, o smartband. Tem uma saída USB. Com uma totalidade de energia de 1200 mAh. Bluetooth 5.0. Certificado IPX5. Portanto, chuva, transpiração, suporte. Tranquilo. E nível de som fiquei impressionado. Porque está um som muito interessante. Ali entre os meus blitzwolf FE7 e FE8. Ali no meio dos dois. Pareceram-me são superiores aos 7. Ligeiramente diferentes aos 8. Uma qualidade de som bastante interessante. Para os fones que eu tive a ver no Aliexpress. 15 euros. 20 euros. Havia alguns até 10. 10, 15, 20 euros. Está um preço muito bom. Uma qualidade de som muito interessante. Serve de powerbank. A bateria não é nada de especial. Mas o som está muito interessante mesmo. Controle total por touch também. Fantástico. São pequeninos. Eu gosto. Ok? São pretos. Todos pretos. São pequeninos aqui o corpinho. Não são pesados. Encaixam bem na orelha. 5 estrelas não têm razão de queixar nenhuma disso. Mas é isso. O som está interessante. Gostei do som. E tendo em conta o seu preço. 15, 20 euros. Acho que está realmente bastante interessante. O ponto mais fraco para mim é mesmo a bateria. E a dock que é grande e é pesada. Não sei se para vocês vai ser um problema ou não. E como não tem borracha na parte de trás. Tem umas borrachinhas. Antideslizante. Mas não. Assenta logo a base. Na frente é um vidro. Estão a ver brilhante. Tipo basicamente é um vidro mesmo. Podem se ver a vocês próprios. Nice. Mas cuidado que eu acho que se vai arriscar bastante se estiver na mochila. Ou no bolso junto com outras coisas. Cuidado. Mas a dock é realmente grande e pesada se para vocês for um problema. Mas a qualidade de som está muito interessante nestes fones. Uma coisa que eu reparei foi. Usando isto como power bank. Vai aquecer. E depois. Eu abri a tampa. Experimentei os fones. E os fones estavam quentes. Ok. Tipo quando os pus na orelha. Ok. Eles estavam quentes. Portanto já sabem. Pode acontecer. Se estiverem a usar como power bank. Se estiverem a carregá-los ao seu smartphone. Por exemplo. Tirarem os fones. Colocarem na orelha. E eles estarem tipo quentes. Ok. Pode ser um bocado incómodo. E já que aqui estou. Estou a usar. Experimento já. Não é. O microfone. Que está a sair aqui do fone. A usá-los do microfone que vem do som. Do fone direito. Ok. Está aqui. A aplicação voice recorda. Está a gravar. E esta é a qualidade de som que podem esperar do microfone. Claro que aqui no ambiente controlado. Sem barulho. E no estúdio. Não tem echo e afins. Pronto. Mas para terem ideia da qualidade do microfone. Aqui dos Lenovo LP3 Pro. O link vai estar na descrição. Malta. Estes aqui foram comprados na Banggood. Ok. Comprei na Banggood. Tenho a parte de tudo. Fiquem bem. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo malta. Tchau.